Opa, tudo bem? Bom, eu fiz vídeos aí detectando idioma, mostrando informação de países, sem querer tô falando de módulos aqui que falam de informação internacional. Então nesse de hoje eu vou mostrar para vocês um módulo para a gente lidar com moedas, que é o Forex Python. Deixa eu mostrar aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos instalar, né? pip install forex python. É esse cara aí, ipython. Lembrando, tô usando o ipython aqui só porque ele tem os auxílios, né? Ele já me lembra o código que eu já digitei e tudo mais, mas o módulo é aqui, você pode usar ele no shell do Python mesmo, pode usar no bpython, pode usar dentro do seu IDE aí, tanto faz, tá? Então, vamos lá. From forex python converter, import curancy rates, esse cara aqui. Muito bom. Aí eu vou fazer um conversor que é igual a curancy rates. E aí o conversor, ele tem um método convert, que eu vou converter aqui, olha só, um dólar, não, um real para dólar. E é fácil você saber a pergunta que o pessoal geralmente faz. Quanto tá o dólar? dólar? Então, quanto tá o dólar? Hoje aqui, enquanto eu tô gravando, opa, tá o contrário. O real tá 19 centavos de dólar. Agora eu vou de dólar para real, que aí sim, quanto é que tá o dólar? 5,25. E quanto ao euro? 5,18. Ah, então, aí, conversor de moedas fazendo conversão em tempo real. Ele tem alguns outros auxílios que são importantes. Então, forex python.bitcoin, importo bitcoin converter. Aí eu vou criar um novo bitcoin converter. Vamos limpar a tela aqui. E aí, get latest price passando aqui a moeda. Olha lá, um bitcoin tá 19 mil dólares. Caiu. Continua caindo. Em reais, tá 103. Cai menos em real por causa da variação do dólar. Caiu. Caiu. Isso aí. Então, tem o preço de bitcoin em tempo real. Ele também faz a busca histórica, tá? Posso buscar o preço de uma determinada moeda, a conversão, né? A taxa de uma moeda pra outra numa determinada data hora. O valor do bitcoin numa determinada data hora. E tem um outro auxíliozinho aqui, que eu acho que é importante você saber que ele tem. que ele tem esse currency codes. Currency codes. E aí, eu posso fazer assim, tá? E obter o símbolo de uma determinada moeda, o que pode ser útil se você estiver usando esse módulo pra fazer um sistema. E você tem que mostrar as cotações ali e tal, né? Claro, tem umas moedas que são só caracteres latinos comuns, assim, como essa, né? Mas você pode ter coisas como, por exemplo, o símbolo do euro, do iene, iene é de jpy, né? Isso aí. Então, tá aí a dica do módulo Forex Python. Também, como sempre, o módulo é open source, tá? Então, você pode entrar lá no site packages e o código está aí, ok? Conversor e etc, tudo que ele usa, a API, onde é, de onde está vindo o dado, como é feito. Tá aí pra você ler, estudar, aprender, aproveitar, estender, modificar, fazer o que quiser naquele bom e velho espírito open source, beleza? Se tem alguma dica aí de módulo do Python que você gostaria que eu mostrasse aqui, que eu desse uma destrinchada, ou alguma dúvida, como é que faz tal coisa em Python, manda no comentário aí, tá? Na medida do possível, a gente vai produzindo vídeo aqui, respondendo aquilo que você está pedindo, beleza? Valeu!